No saque do Vini começam as emoções de Montes Claros, América Vôlei, SESI e São Paulo. Bola de primeiro tempo já, o primeiro ponto da equipe paulista com um toque na rede ali do bloqueio. O Jonadab jogando para o alto, encaixando um excelente saque-viagem, complicando demais a vida do Birigui. O passe chega na mão do Adame, olha o bloqueio funcionando para cima do Vini, e o Vini conseguiu não invadir. Boa cobertura do Pureza, vem o Darlan para soltar o braço. Saca de novo o Birigui, saque pesado, Adame se desloca, faz a inversão, vem o gol. Um tocaço agora, essa volta no pé, no pé. Nossa senhora. A bola voltou reta, paralela à rede, para baixo, um tocaço do Eder que foi... Saque mais um do Eder, Adame com passe na mão pelo meio, teve defesa e o Filipinho foi lá conferir. Vem o jogo de novo, Birigui defende, Brasília, largadinha do Guiga, chegou de maneira espetacular o Vini, Ceará está longe da rede, trabalhou bem de boa. Brasília, essa bola é para o Vini. Brasília, o Guiga, 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 o Guiga. É, voltou atrás, voltou atrás, o Rio do Narciso, primeiro árbitro, ainda bem. Darlan, que bola do Darlan. Brasília, bom saque do Brasília. Saída de rede com o Jô, defesa do Pureza, Brasília levanta, Darlan empurra no bloqueio, está em jogo. Levantamento do Jô de Manchete, Igor, Ceará, desce, Ceará, triplaço do SESI São Paulo. Que sequência do Brasília, hein, que sequência do Brasília, olha aí, mais um. Entrada de rede para o Ceará e ele escapa na paralela, marca um ponto importante aí para a equipe da casa. Saque viagem do Guiga, grande saque do Guiga. Adame de Manchete, Ceará larga, Pureza cobre, Brasília, bola espetada para o Birigui, foi bloqueado. Vem o Birigui de novo, Pureza, nem de táxi, Birigui. Joga para o alto o Jô, dá uma aliviada agora, o Pureza entrega na mão e o Léo faz uma bola de aquecimento agora. Agora ele crava na quadra adversária, set point para o SESI São Paulo. E o saque do Ceará, para cima do Birigui. Darlan teve defesa, mas a bola não volta. Vitória do SESI no primeiro set. Brasília, 24 anos, 1,85m. Ele saca para fora, larga na frente a equipe do Montes Claros, América Vôlei. Jogando para o alto o Jô, pancada nela. Brasília para o Darlan, na diagonal o Jô. Meio que se defende ali, né? E a bola espirra vai embora. Cinco pontos na partida tem o Cotrim. Saca flutuante no Giga. Brasília, entrada de rede. Olha o bloqueio funcionando. Desce, Birigui. Bãozinha de fora espelhada do Adame, né? Percebe como ele... Saque do Brasília. Adame. Que bola agora! Michael Leite bota para baixo. E o Montes Claros vai sustentando aí essa diferença de três pontos. Michael Leite é muito... Muito vibra... Saque do Bender. Passa está na mão do Adame, pelo meio. E aí, a marcação estava atenta para o Gabriel Cotrim. Toco do Edna, né? Faz bem... Recepção do Giga. Bender, Liga. Voltou dentro. Voltou dentro. Ponto de bloqueio do Montes Claros, América Vôlei, que volta a abrir. Nesse segundo sete, está aí a repetição. E recepção do Pureza, Darlan. Darlan, ele parou no ar agora. Superliga masculina é aqui na N Sports, mudando o jogo. Na Sky, tem tudo o que a gente gosta. Agora na boa, né? No ano passado, jogou o Mundial Sub-21, Darlan. Flutuou o saque. Adame pelo meio. Cotrim, Cotrim. É ponto do Montes Claros, América Vôlei. Está a dois. De fechar o sétimo Moc. E o Giga é o alvo. Inversão do Brasília. Darlan fica no bloqueio. E o Montes Claros está prontinho, prontinho para empatar o jogo. E é o seguinte, hein, Liga? O movimento é posicionar esse trabalho. E o saque do Brasília vai direto para fora. Vitória do Montes Claros, América Vôlei. O jogo está empatado. 25 a 20. Está aí, ó. No saque do Vini, começam as emoções do terceiro sete. Recepção do Birigui. Bola para o Darlan na saída de rede. Ataque na diagonal. Primeiro ponto é do Sesi. Três vitórias do Montes Claros na competição. E olha o Ace. Indecisão na linha de recepção. Se aproveitou ali do posicionamento do Cotrim, ó. Saque do Birigui. Saca bem o Birigui. Passe na mão do Adame. Vini. Toca no bloqueio. Brasília bota para o alto. Pureza levanta de manchete. Darlan. E a bola cai na frente do Jô. O Maicon Leite, lindíssimo. Brasília. Darlan. Bancadaça do Darlan. Décimo ponto da equipe paulista. Ainda sobre o Adame, né? O jogador que se desenvolveu no Sada Cruzeiro. Falhou agora o Vini. Jô é quem levanta. Ceará do Filipinho. Ceará de novo. Mergulha o Guiga para salvar. Bola empinada. Birigui é pontaço do César e Gurja. A máquina. Adame. Maicon Leite. Ponto do Montes Claros. O décimo quarto da equipe mineira. O turno perdeu 3 a 0. Para o Farmaconte São José. Birigui na recepção. É para ele. Uma bola bem alta, né? Para que ele possa fazer isso aí, né? Trabalhar e trabalhar muito bem na pequena diagonal. Sacou o Igor Ceará. Brasília. Éder. Essa ele não definiu, mas a vida do Vini está difícil. Vai ter que jogar de graça. Pureza. Brasília. Para o Darlan. Que defesa do Ceará. Espetacular. Vem o gol. Pontaço. E o Guiga do Montes Claros. Vai levantar o Gimásio. Primeiro a defesa do Ceará, né? E aí a conclusão do jogo. Dando uma medalhaça no Brasília. Muito mais bonito da partida até agora. Última temporada no Vivo Valente. Onde atualmente estão Flávio e Maurício Gorges, né? O Gorges lembrou da experiência na Itália. Do Biripi. E mais uma segundinha de primeira. Vamos ver aí o nosso saudoso Marco Antônio, né? O Adame vai deitando e rolando. Agressiva largada, né? E o saque é exatamente do Adame. E exatamente no Murilo. Mas foi tão bom que nem o Murilo conseguiu segurar. Vini. Ponto do Montes Claros. Pancada do Eder. Vai fechar em grande estilo o terceiro sete. Devolve o placar do sete anterior. O SESI faz 25 a 20. Início do quarto sete. Sacou o Brasília. Bola já para o Saliba. Bola já para o Saliba. 1 a 0 para o Montes Claros. Já chega acelerando. Um chicote canhoto num bloque simples. O Vinícius. Lutoante. Para cima do Vini. Ceará na entrada de rede. Toca no bloqueio. O Darlan bota para o alto. Brasília. Inverte da saída para a entrada. E o Biripi marca um pontaço. Clube igual. 3 a 3. Hashtag Canal Vôlei Brasil. A mamãe do Vinícius Piauí. Também com a gente aqui. A dona Márcia Regina. Pancada para cima do Biripi. Brasília se desloca. Chama o Darlan. Madre mia. Agora para cima do Darlan. Passando o Michael Leite. Volta no pé. E você vê de novo o Michael. Guarda do Mock. Brasília chamando o Biripi. Ele vem na Paipe. E marca o oitavo ponto. Do César e São Paulo. Superliga masculina. Aqui na N Sports. Mudando o jogo. Recepção perfeita do Vini. Saliba fica no bloqueio. E agora o 7 está empatado. É agora quem põe esse tijolo no muro da equipe. Que paulada do Saliba, hein? Bola está empinada. Biripi. E o Gian não consegue chegar na cobertura. 63% de aproveitamento do ataque. E agora a volta de graça. E olha o Brasília. Pontuando no bloqueio. Mais uma vez brilhando ali junto à rede. E salvando a recepção do Célio. Ele sacou no Ceará. Michael Leite. Imparável. Imparável. Igor Ceará também no flutuante. Brasília pelo meio. Léo fica no bloqueio. Desce, Léo. Muitos claros de 2015 a 2017. Sacou e sacou bem ali para cima do Birigui. Marcos. Rafael defende. Ceará chega. Ela volta de graça. Pureza. Bender. Birigui. Mais uma defesa. Rebola para o Saliba. Bloqueado. Funcionou a cobertura espetacular. O Adame. Vini. Pegou pureza. Bender. É para o Birigui. Bate no bloqueio. Vai embora. Chorado. Chorado. Com o taço do César. E cai para uma diferença. Esse é o famoso rali de milhões. Recepção do Murilo. Na mão do Bender. Entrada de rede. O Guiga não definiu. Adame. Olha aí. Recepção do Montes Claros da América. Com o Léo no saque. Flutuando. Adame. Michael Leite. O Murilo defendeu. Brasília. Vai o Baham. E agora para fora. Vitória do Montes Claros da América. E a bola é 25 a 23. Vamos para a definição no quinto sete. Início do quinto sete. Saque do Vini. Bem executado para cima do Guiga. É bola para o Darlan. Primeiro ponto é do César. O Darlan. Ele joga para o alto. E pancada. Filipinho espetacular. Que defesa do Guiga. Pontaço do César. Recepção de toque do Ceará. Olha ele aí. Michael Leite não perde o Viagem. Saque flutuante do Léo. Passe na mão do Adame. Ceará. Bem a distribuição do Adame. Deixando o Ceará na boa. Qualidade agora do Ceará. Pronto aí o Rafael. Joga para o alto. Sacou bem. Brasília na entrada de rede. Birigui. Brasília numa grande cobertura. Adame para o Saliba. Defesa do Pureza. Bola de cheque. Michael Leite. Passa frente o Montes Claros América. Para o Adame. Birigui joga para o alto. Solta o braço. Filipinho na recepção. É bola para o Saliba. Match point para o Montes Claros América. Vinícius Piauí. Flutuante cruzado. Ceará de toque na recepção. Acharam Michael Leite. Na hora mais importante. Leão fecha a porta. Que bola do Leão. Juiz de fora. Saca flutuante mais uma vez. De novo no Ceará. É bola para o Michael Leite. Já voltou nele. Vai ter que passar o Vini. E fica no bloqueio. E o jogo acabou. E a vitória do Sesi. 3 sets a 2. No jocasso de voleibol. 25, 23, 20, 25, 25, 20, 23, 25 e 16 a 14 no quinto set. Tchau. Tchau. Tchau.